Beleza, Breezy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile E nesse vídeo pessoal eu vou trazer aqui a evolução do Rudiger, rapaz Esse Rudiger aqui tá com a ficha muito boa pessoal Tem dois estilos de evolução pro Rudiger e eu vou detalhar mais a respeito deles aqui nesse vídeo, beleza? Você pode upar da forma que você gostar melhor, tá? Então pessoal, peço pra você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Deixa o likezão aqui nesse vídeo pessoal Ative as notificações para não perder os conteúdos futuros do nosso canal, tá? Que é muito importante, mas acima de tudo seja bem-vindo você que tá chegando agora no canal Você que já tá aqui há muito tempo me apoiando, me incentivando Muito obrigado pelo seu apoio constante, bora lá pro vídeo de evolução do Rudiger Primeiramente vamos aqui treinar todos os seus níveis de evolução O Rudiger pegou aí 70 mil pontos de experiência, 25 níveis, tá? E bora lá já evoluir ele, tá? Na minha opinião pessoal, fazendo a evolução do Rudiger Eu não achei bacana colocar proficiência nele, tá? Porque ele já vem 90 em todas as proficiências Na minha opinião é mais do que o suficiente E ainda mais um jogador como o Rudiger Que se você mexer em qualquer coisa na ficha dele ele vai perder o overall, tá? Vocês que gostam de overall, eu vou fazer a primeira ficha pra vocês que gostam de overall, tá? A primeira ficha pra vocês que curtem o overall e não quer perder por nada o overall de vocês Que é o 99, o máximo aqui do Rudiger Ficou assim a ficha dele, tá? 4 na destreza, 4 em força nas pernas E ficou 8 ali no salto, né? Na força do salto dele, na impulsão, perdão Ficou ali com 13 na defesa Fica assim pra ele pegar 99 sem proficiência E a ficha do Rudiger fica assim, ó 88 de talento defensivo, né? Fica com desarme ali de 91 Agressividade de 97 Dedicação defensiva de 86, tá? O salto dele fica de 90 Fica muito top Contato físico de 93 O Rudiger fica extremamente sensacional, tá? Agora, pessoal Você que quer focar aqui mais na defesa, tá? Você pode tá tirando aqui Um em força nas pernas Tá? Você pode tirar um em força nas pernas Um no salto Você tira mais um no salto aqui, perdão E aí você pode tá tirando mais um aqui Em força nas pernas Tô olhando aqui a minha colinha, tá? E aí você coloca mais um aqui na defesa, tá? Você coloca aqui na defesa Ele vai ficar com 14 na defesa Ou seja, você vai focar mais Na questão defensiva dele Ele perdeu ali um de salto Porém, subiu o talento defensivo pra 89 Subiu a agressividade pra 98 Ou seja, é um Rudiger mais defensivo Mas lembrando Aqui ele não vai perder tanto o overall Aqui no 96 Mas quando você coloca no time Eu olhei lá no Football Hub Você acaba perdendo os 99 Se você quer atingir os 99 de over dele Ele acaba perdendo Então, pra vocês que curtem o overall Não é interessante Mas pra vocês que curtem gameplay Na minha opinião aqui Essa é a melhor ficha, tá? É 2 em força nas pernas 7 no salto 14 ali na defesa, tá? Na minha opinião É a melhor Beleza? Agora, se você quer somente o overall É no distribuir automaticamente E aí ele pega 13 na defesa 8 no salto 4 em força nas pernas E 4 na destreza Beleza? Eu vou upar ele assim, pessoal Porque eu achei mais interessante, tá? Vamos lá Confirmar que é a evolução Do menino Rudiger Rapaz, que zagueira Sensacional Aí o Rudiger 99 de overall Pessoal Uma ficha muito boa Aí na minha opinião E vocês? Vamos pra como o Rudiger de vocês? Então na minha opinião Esse é o melhor Rudiger Que ficou assim, beleza? Vamos ver lá A fichinha dele Completinha 1,90 29 anos Carta distinguida Estilo de jogo destruidor 90 em todas as proficiências, tá? Ficou assim o Rudiger Talento defensivo 8-8 Desarme 9-1 Agressividade 9-7 Dedicação defensiva 8-6 Ficou com 90 no salto 93 no contato físico Ele tem a cabeçada Marcação individual Interceptação Superioridade aérea E o carrinho Ainda tem slot ali Pra colocar um monte de habilidade No menino Rudiger Tá aí Menino Rudiger Da massa, beleza? Então espero que tenham curtido O pessoal gostado do vídeo Acompanhe os próximos conteúdos Para não perder nada, beleza? Tamo junto Nos vemos na próxima Até lá, valeu E fui!